Fala pessoal, tudo certinho? Na notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Não balança errado aqui, Fabiano Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco no canal Sem a participação de vocês, realmente não dá Passou a primeira vez, curtiu, gostou Dá o seu like e compartilhe para os seus amigos Com mais parceiros e inscritos melhor Vou tentar atender o nosso parceiro Ricardo Silva Como eu falei anteontem Eu não fujo da raia, viu? Me pediu para falar esses assuntos aqui Eu vou falar na medida do possível Não alongando muito na medida do possível Às vezes não é que eu demoro para postar vídeo Eu recebo muita solicitação, recebo muita notícia Às vezes, e o que acontece? Eu vou atendendo na medida do possível Não sou Papai Noel, só que eu tento atender todo mundo E tem informações que a gente tem que ir a fundo Se a gente não pesquisar direito Pelo menos aqui que eu tenho o Google Chrome E talvez algumas pessoas, eu não vou pôr Porque é o que eu falei para ele no particular do WhatsApp Para se ferrar rapidinho Agora, para construir uma credibilidade, demora Então vamos lá Ah sim, ainda não é o Ricardo Silva não A respeito de programas inéditos do SBT Que eu saiba, o quadro Minha Mulher é que manda Se eu não me engano, o nome Do programa Eliana Pois o rapaz que faz massagens nas participantes O garçom lá leva água, o pessoal também até então Ou seja, o Pedro, certo? Por sinal, estava usando máscara Isso já em torno de um mês atrás Se eu não me engano, certo? Detalhe assim que tem na ficha aqui O sorteio da Telecena com Luiz Ricardo O cupom premiado do Baú da Felicidade Também com Luiz Ricardo Na reprise do programa Silvio Santos No programa Roda Roda Jequiti, certo? Um sorteio do Baú Jequiti Com uma roleta Com uma bolinha Com Luiz Ricardo Que vai rodando a roleta Fica pingando, batendo, né? Tudo da roleta aí Certo? É... Cadê aqui? Tadadá Também tem um sorteio É... Com cupons da Telecena Com Liminha e a Ellen Gansaroli Certo? É... O quadro é 10 ou 1000 Do programa do Ratinho Também Certo? Às segundas-feiras Então, se eu não me engano O que vocês acham sobre isso? Então, são os programas inéditos Até então do SBT Lembrando que o Esquadrão da Moda Também tinha programa inédito E a nova temporada do Bake Off Brasil Que nós já adiantamos No caso, nós já alertamos Sobre esses dois últimos programas Num vídeo anterior O que vocês acham sobre isso? Quando a notícia acontece Sabendo o que o lado aparece Tem mais? Cheque na bota Uou!